Aplausos 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 Se ativarmos um pouco à memória, lembraremos de que Caralhos, há bem poucos anos, era uma cidade que exalava o desleixo, ruas que precisavam de um cuidado maior, de uma limpeza e de uma iluminação. A falta da sensação de segurança, a ausência do sentimento de orgulho, é importante dizer que eu sou Caralhos. Com o cenário que encontramos, buscamos evitar o maior de novos respostos no sentido de mudar esse quadro. Uma das primeiras habitudes que buscamos foi colocar a ordem na parte infraestrutural, que era algo extremamente necessário até mesmo para mostrar o nosso povo e assumir-nos para dar uma nova cara ao mundo. E isso não poderia ser feito somente com palavras. Realizamos no dia de hoje limpezas, teriódicos e o resultado pode ser visto nas ruas e nas comunidades. Investimos também na inundação pública e não somente fizemos manutenção, como também levamos luz a quem não tinha. Especialmente na zona rural, onde tem comunidades inteiras viviam no escuro e hoje entrei a vida com mais claridade. Somente em 2019, entre instalações e manutenções foram 1.500 iluminadas. Além disso, as trocas de quilômetros e novas instalações são feitas, chacolândulas e leve, que proporcionam mais iluminação e uma economia de energia considerável. Quem não observa a cidade ou se aproxima de verão à noite de um de outra cidade, pode ver a diferença na claridade de como a cidade vem mudando. A coloração, luminosidade. E há outros aspectos a seres notificados. Com a paramentação das avenidas Jorge Fernandes e Benjamin Costanto, veremos mais duas entradas para a cidade. Uma das quais permite acesso mais rápido aos bairros mais orgulhosos da cidade. E estamos falando também de avenidas com ciclovia, acessibilidades, calçadas, padronizadas devidamente. Até mesmo o índice de doenças tenta diminuir com a diminuição da poeira ou de poços d'água. Os moradores que viviam em torno do assunto do governo ou chamados de sub-grana, tinham preocupação com a estrutura das paredes do reservatório. Isto até assumimos e fazemos o serviço de equipar da parede com reforço. Isso deixou de ser preocupação e os invernos têm se distribuído, sendo visto para a população. O porto que é entrado na cidade, que recebe quem veio de Olidavo, moros e adjacências, estava há anos esquecido. Reformamos e demos novas cores para quem chega já tem ideia de quem já chega a uma cidade urbanizada e de gente que gosta de receber visitantes. Mas o que chama mais atenção de quem passa por nossa cidade está no cruzamento da RN-223 com a RN-160, o porto principal que traz nele as marcas estruturais e históricas de nossa cidade. Tais sua padronização de São Sebastião, marca da fundação do município, o pastor e suas ovelhas, lembrando nosso comunidade evangélico. Que prédios históricos. Agora, com o nome identificado, a cidade, podem ver que há nela a bela simbologia da flor da árvore, a bela simbologia da flor da nossa árvore. Bem como as folhas do sol em seu curso foi o dia, do mais forte no nascer ao mais forte no corrente. Hoje é muito comum ver pessoas fazendo fotos, até mesmo as que não são de caranguas. Porém, apreciam sua beleza. lembra do marcador público e como era preocupante a situação da infraestrutura, da estrutura e da limpeza do ambiente? Encampamos uma reforma de toda a estrutura, incluindo o ser comum, comum e portão, mantendo a vigilância com o chão e também a assistência técnica no veterinário para dar suporte aos viadores do avalto. Certamente, nossa população ansiava por mais isso há algum tempo. E deu a preocupação a mim. Outra coisa que nos preocupou bastante foram as dívidas e a situação de inadimplência que imperaram nisso. Muitas vezes décadas, não entraram no relatório de transição e somente, já no carro, que o nosso conhecimento de décadas afirmou, foi INSS 3 milhões, FGTS 9 milhões e CAE 1 milhão e meio. Sem contar em outros valores menores e precatórios. Até mesmo tivemos que assumir o pagamento de salário de funcionários que haviam prestado serviço muito no meio da gestão anterior. Mas com calma, paciência e em acordo com o Ministério Público, que atestou nossa responsabilidade, pagamos de todos da forma que foi possível. Depois foi correr atrás dos demais órgãos para passear, renegotiar e saudadeiros. Tomar medidas junto aos órgãos federais e da justiça. O que resultou na advogência do município, já no quinto lei do governo. Com isso, as portas de Brasil se abriam para que pudessem contar os nossos parlamentares no sentido de proporcionar emendas e verbas para começarmos a realizar o sonho de muita gente. Assim como no caso dos parlamentares estaduais que apoiaram cada um dos seus desenvolvimentos. Essa advogência foi evitada para os próximos básicos. Um dos pais era revitalizar a fecha de São Sebastião. No primeiro ano, em pouco tempo conseguiu colocar uma procuração de voto maior do que a civil acontecendo. No ano seguinte, já foi possível trazer uma procuração de renom nacional, que foi a minha uniforme. Foi a consolidação da festa do evento que marca o calendário global. A cada ano, uma frente pacífica organizada, com boas atrações e muita segurança, fazem com que cada um vive estima de pessoas de todo o Rio Grande do Norte. Sempre nos esforçamos para que, nesse período, quem chega a cada um, você sinta-se bem acolhido em uma cidade de estrutura, como dizer, com a sua importância. E fomos seguindo na nossa luta para atingir outro objetivo. Ao assumir a gestão, encontramos a frota municipal bastante citadeada. A garagem municipal abrigava um montão de carros, muitos comvalidos, alguns sem possibilidade algum de uso. A possibilidade de fazer com bem, depois da imprensa, fez garantir a aquisição de 16 novecentos. A saber, duas milímetros ambulâncias, uma delas foi doação do deputado Alain Fernandes. Duas motocicletas, com a NXR de 160 dólares, um caminhão caçamba, dois tratores, um micro-ônibus, uma picape com portanto, por tempo refrigerado para o governo. Ainda tem mais dois veículos a serem licitados para aquisição ainda esse ano. Encontramos ainda a cidade precisando de movimentar economicamente para que houvesse mais renda. Iniciou-se, então, um trabalho de capacitação do povo para que não somente estivessem prontos para oportunidade de emprego, mas também para que eles mesmo criassem as oportunidades de ter uma renda ou aluguel a sua. Vamos buscar o apoio do sistema S da indústria e do comércio. Isto é, SENAR, SEBRAE, SENAR e SENAR. Tivemos uso de corte, costura, urinária, quantificação, beleza, agropecuária, informática, empreendedorismo, entre outros. Muitas pessoas que foram alcançadas por esses custos acabaram desenvolvendo trabalhos na área. Outras já trabalham como serviço. Por isso, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Reconômico, sob orientação, abriu a sala do microempreendedor, em parceria com o SEBRAE, para fazer com que nossos microempreendedores pudessem regularizar sua situação e se beneficiar de problemas governamentais. Crédito e houve serviços disponíveis, a quem tem seu negócio legalizado. A formalização também permite o acompanhamento dos negócios para que haja inovação e projetos com assessoria da Secretaria. Conseguimos, junto à Agência de Fomento do Estado, a GM, cerca de 300 mil pro técnico, para microempreendedores com valores que variaram de 3 a 6 mil reais. Foi realizada também a Semana do Microempreendedor Individual, realizada junto ao SEBRAE e o curso de compras governamentais. Tudo isso e mais outros esforços garantiram a classificação para a fase final do concurso perfeito empreendedor. Isto é, ficamos entre os principais dons dos incentivadores do empreendedorismo do Estado. Reconhecimento vindo do SEBRAE, que é que é um lugar no assunto. Complementamos esses esforços para que tivéssemos um incentivo mensal aos empreendedores. Sim, estamos falando da Feira da Lua, que chegou este mês, a sua décima primeira edição, movimentando artistas, vendedores, artistas da culinária e artistas da terra. Enfim, todo aquele ou toda aquela que senti desejo de esforço e talento tem um lugar ali. São diversos caráteres, pessoas, que tiverem seu negócio revelado na Feira e hoje aumentaram consideravelmente sua renda. Uma força para a reação de renda no município. E uma prova de que as pessoas têm mais potencial do que se supunham e de tudo o que se fazia necessário era o incentivo. A saúde foi outro ponto seguinte. Temos mantido sempre a secretaria bastante ativa. Isto nos garantiu a ida de nossa ex-secretária, Juliana Samari, e do nosso coordenador da Atenção Básica, da Ana Básica, para apresentar os serviços desde o meu fim do município. Primeiramente, fizemos com que todos os serviços da saúde voltassem a operar em totalidade. E hoje temos unidades básicas de saúde funcionando em sua totalidade. e, corretamente, construídas separadas por Deus, para evitar aquelas infantes filhos que se iniciavam a partir da natureza. Acrescentamos a vida mais solidariedade básica. Esta dentro da cadeia pública, de forma a haver um tratamento humanizado e responsável para congelar. Lembrando que um tratamento mais humanizado contribui para a resocialização daquilo se desejado, não mais onde ele dá pelo caminho do PIN e da contravenção. Mas não somente isso, mas boa parte da FRO, que citamos anteriormente, beneficiou a saúde, que ainda mostra com mais um equipe de apoio de veículos disponíveis para o transporte de pacientes. Dentro dos veículos adquiridos, podemos citar um micro-homem que tem a possibilidade de transportar mais e um e mais conforto. Mais pessoas e um maior conforto. E fomos além. Ampliamos as especialidades para atender a população. Cada vez menos as pessoas precisam deslocar para fora do Estado, com o intuito de realizar certos consumos. Por outro lado, para se precisarem com camisetas. Temos uma frota de discussão. O aumento da especialidade era, consequentemente, o aumento de exames. E tivemos que atender ampliando também esse serviço. Portanto, nosso maior desafio é, hoje, um dos nossos maiores orgulhosos. O Hospital Regional Cardinal do Pernambuco. Quase teve seu fechamento consolidado. E foi somente com muita luta, com a certeza de quem cumpre o compromisso, que sentamos com o Ministério Público e o Governo do Estado para dizer que não deixaria isso acontecer. E assim foi. O hospital antes não realizava sete cirurgias e viu o número que nasci em pedro-sí, considerava muito, perdendo esses partos para outras cidades. Se recuperarem, de hoje, diversas cirurgias eletivas, médico e alimento, geralmente mais de um, informatização dos arquivos, entre outras coisas, o que o Zé Conquer, a vontade de saúde, moribunda, se recuperasse e se tornasse uma referência no atendimento da região. Iniciamos o trabalho de reforma das UBS, pela pedagogia do Miranda, que além da reforma, caiu uma ambulância à disposição. São gerados marrecas, mas já iniciamos as reformas do Apoiabeixo e encaminhamos a do bairro Leandro de Zé e da Mariana. Estamos programados para os próximos meses a Perman, Cachoeira e Santo Antônio. Isso, além da construção da unidade básica de saúde do bairro Senachemal 3, que era o único bairro que não contava o edifício próprio. Além disso, implementamos mudanças no tema, que resultaram em mais probabilidade do que nossos funcionários. E a implantação do piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Inclusive, garantindo os novos equipamentos para esses servidores, a informatização do seu trabalho, garantindo mais eficiência e agilidade. O resultado disso é que, em cada ano, vemos o número baixo de ocorrências de armonioses e hipotermicos. No primeiro ano, a incidência caiu em torno de 90%. As campanhas de vacinação batem meta todos os anos. Além da conscientização e o atendimento, nossos agentes, que precisam cuidar constantemente, consideram que correm ao lidar com o nicho de agilidade. A assistência social também foi uma área onde desenvolveu muitas ações que fizeram a diferença na vida das pessoas. Por exemplo, acrescentamos a área da educação, que promovemos junto ao governo do Estado a construção de 40 casas populares nas zonas rural e urbanas. Em 20 delas, vieram-se somar ao conjunto atracional José Lila Mourinho. E esse conjunto, ao assumirmos, não contava no maciamento nem de água nem de luz. E hoje conta, contigo isso, que é o mínimo que as famílias daquela área precisam para se sentir estaduais, e incluídos no nosso município. Temos apoiado também causas filantrópicas, como a PAI, e prestar assistência aos mais necessitados, com benefícios eventuais, como auxílio funerário, para garantir o mínimo e o mínimo da ordem a despedir dos entes. Entretanto, o programa de assessores trabalha também em garantir custos e orientação para aqueles que buscam se inserir no mercado de trabalho. que, em alguns dias, entregaremos os certificados para os que se qualificaram. E vai destacar o projeto de caravana social. Através dele, a Prefeitura pode chegar praticamente a todo o território do nosso município, com serviços de assistência social, saúde, educação, cultura e infraestrutura. Como a forma de aproximar os serviços das pessoas é uma espécie de busca ativa por território. Esta ação foi tão bem sucedida, que tivemos a reunião do Colégio de Estado Estadual dos Gestores Municipais da Assistência Social, marcada em Caracas, proposta de também acompanhar o projeto, e, no próximo mês, deverá ser apresentada em Brasília, para servir para as demais secretarias de órgãos da Assistência Social em todo o país. Igualmente, foi criado o nosso Cadastro Mundo e ganhou reconhecimento em nível estadual e nacional. Realizamos, também, duas eleições de Natal e Criança Terrificio, nos anos de 2017 e 2019. E somente não fizemos, no terceiro ano, em virtude de dificuldades financeiras, que nos levaram a fazer diversas histórias. Queremos, aqui, registrar também, entre essas ações, a eleição do Conselho Federal, já que são dignas de volta à dedicação, à organização e à transparência do processo conduzido por servidores e voluntários. Certamente, assim como os eleitos, todos os candidatos devem ter se sentido bem atendidos pela equipe que dirigiu o sertão, com o apoio das polícias, do Ministério Público e do Judiciário. Outro programa de muito sucesso foi o Ativa Caracas, no qual profissionais e estagiários da educação física iam às praças do suave campo da cidade para proporcionar um momento de lazer e atividade física. Dessa forma, houve um impacto na redução da procura por fisioterapia no máximo. A educação também teve seu momento de reestimulação quando nos preparamos com algumas situações, tais como escolas precisando de reparos urgentes, acessibilidade e adaptações para melhor acomodar os alunos. Uma tarefa gigantíssima, mas que estamos levando a cabo com a paciência e com os restos que temos à mão. Só para citar uma delas, a Escola Municipal José da Oliveira é um desafio que temos vencido dia a dia e esperamos em pouco tempo entregar uma escola maior para o pai Sebastião Alteis e para os demais que se beneficiam daquela instituição. A creche funder foi outro ponto que venceu os postos concentrados. A recebemos, a recebemos, inaugurada com a placa e tudo mais. Contudo, não havia condições de abrir a aula. Com o Estado que encontramos, que depois foi constatado por destruir o FNDE, Fundacional de Desenvolvimento da Educação, era uma obra de praticamente oito anos que não havia sido concluído. E depois de conversas com a empresa de Iras da Brasília para tratar do assunto pessoalmente, hoje temos a creche, finalmente funcionando, com a equipe capacitada, pais e alunos adorando o lugar. Ainda temos, adorando dizer, que nos foi entregue em situação pior e estamos lutando para conseguir dar o mesmo destino. Uma coisa que temos feito desde o primeiro ano de governo é investir na gratuidade e na qualidade da educação, diretamente para os profissionais e alunos. Mais de três mil alunos recebem pagamento de material escolar gratuito. Merendo escolar de qualidade, vindo da compra direta, que beneficia também a agricultores familiares e aqueles que necessitam. O serviço especial é o acompanhamento para as pessoas com necessidades especiais. Nossos professores são acompanhados diuturnamente com a equipe pedagógica forte, Sra. Brindera e nosso secretário, que é um entusiasta na educação. Além disso, o piso do magistério será ajustado todos os anos, conforme o estipulado nacionalmente e pago inteiramente. Este ano, já entregamos o projeto de lei que, quando aprovar, garantirá 12,84 de reajuta ser pago a partir de março. Antes disso, os professores já receberam este férias agora no mês de dia. Outro assunto em conturbado, diz respeito ao transporte dos alunos, Os pais haviam perdido o alertivo anterior por falta de transporte. Igualmente, os alunos de ensino médio, técnico superior, que viajam para a universidade, passaram por problemas, e agora restando em bolsa de 70% do alunos. Necessário para o deslocamento. Reduzindo custos e problemas de manutenção e outros que teriam se transformado com os feitos, diretamente. Hoje, os pais e alunos fazem as tratativas para os alunos do transporte, que podem ter um serviço para melhor qualidade. Ainda promovemos a reforma de diversas escolas por todo o município. Tais como a Seneia, Maria Madalena Valzei, no bairro do Grande Mizeira, Seneia e Monsenor Raimundo Gelo Amaral, Raimundo Gelo Amaral do Centro, Jardim e Infância do Lindo da Oliveira, no Centro, e a Escola Municipal Jonas Gugênio. Estamos com outras reformas encaminhadas. O esporte, como sabemos, carece de recurso para que se faça o trabalho na escola. Isso não foi previsto para que não apoiássemos os nossos atletas. Temos procurado apoiar todas as modalidades e todos os atletas que podemos alcançar, em especial aqueles que se deslocam para a escola da cidade e do estádio para representar a nossa característica. Recentemente, tivemos uma atleta língua, a Santa Catarina, com toda a seleção de cadernos de atletismo, médio e venho, com aumento das modalidades dos jovens escolares do município e de carros. Gênero, Curso, humilhamente, temos recebido visita de agradecimento e somos presenteados com medalhas de atletas que se saíram bem em suas competições com nossas ajudas. Nos bairros da solidariedade e estamos revitalizando as quadras de esporte. Uma quadra do José de Carmo, do Nascido, que foi inteiramente reformada, ganhando, inclusive, Humberto da Nova. E outras trânsito, que passam por fim, uma e outras meio ambiente. Outra coisa dentro do esporte que achamos, por bem destacado, é o retorno da seleção de Caralhoas à Copa Oeste. Um grupo de celebradores de futebol nos procurou e receberam o total apoio para que nosso futebol fosse representado a nós. E a cada um vimos melhorando os resultados. Meus senhores e minhas senhoras, Bebe amor. É preciso colocar aqui um setor que não está no cabedal em nossas instituições, mas que nos sentimos responsáveis por um estágio grande nessa área que é a segurança. Caralho mostrava altos índices de criminalidade e assustado. Não nos contentamos com essa situação e fomos atrás de soluções úteis aos órgãos de segurança do Estado. Primeiramente, fomos até vir com uma operação de sertão seguro. Mas queremos mais e montamos a estrutura necessária para receber mais efetivo e financiamento com a casa, alimentação e internet. Além de outros apoios de ordem logística. Finalmente, em reivindicação junto ao governo do Estado, foi montado um grupo de operações estáticas, GTO, para implantação aqui em Carlinhos. Veio que, então, temos conseguido outros resultados dessa área. Tanto que o observatório da violência letal, internacional e menor, o chamado pobre, mostra que nossa cidade recusiu os índices de violência e não figura entre as mais violentas do Estado. Isto fora, a sensação de segurança que a população tem experimentado. Inclusive, os grandes é bem quando colocamos o reforço da segurança e da vigilância. Lembremos de que um serviço ocorrido com o mundo do Instituto Paulo Freire nos levou a uma reunião na qual decidimos pela iluminação, limpeza e vigilância no trajeto da chegada à universidade. Os alunos também nos relatavam o quanto isso tem aumentado a sensação de segurança. O campo teve sua atenção, também, e de forma muito intensa. Tivemos a graça do povo, Deus, de contar com a chuva todos os anos de nossa gestão, o que exige cuidados especiais no nosso ano rural. Primeiramente, a restauração das estradas serão acessas por um ano rural. Muitas das falhas feitas mais de uma vez no mesmo período. Entre esses serviços, contamos, ainda, com a reforma da ponte do vídeo 1, do acesso ao sobretudo e a passar em boiado o correio do ano. Depois, o corpo de terra, que aumentou a cada ano, chegando a mais de 2.000 horas e atingindo todo o mundo. Mas isso não seria o suficiente, sem que proporcionássemos apoio técnico para nossos agricultores e agriculturas. Também investimos no seguro-estado. E, aliás, encontramos ainda atraso a assumirmos a questão. E colocamos em dias, em tempinho hábito, para que aqueles que precisassem pudessem receber. E, além disso, promovemos parceria para a revitalização da agricultura em Irã e região. A retomada das atividades habitadoras, Humberto Aluna e outras comandadas. Fomos atrás dos projetos que haviam sido paralisados no programa do governo estadual e conseguindo que eles possam retomar, apoiando a solidariedade como fosse francês. Entre esses projetos, a escola estadual ao Rio de França, que conta com a horta, reluz de água, elétrica solar e laboratórios do interno. Ela deve iniciar seus trabalhos esse ano, proporcionando ao jovem do campo a possibilidade de fazer, ser o ensino médio, num campo mesmo e ainda fazer o curso técnico na área de agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro. Não poderemos esquecer o que se tornou o maior evento agro-agro-agro na região. E o terceiro maior do nosso estado. A escoeste. E até que estamos, já no início do mandato, que temos um pouco potencial de criadores. Mas eles precisam de um espaço maior para mostrar esse potencial. E para crescer, estamos prestes a receber, desses organizadores e novos postos a serem instalados. Num escoço conjunto com o governo do estado, para minimizar o problema do alacenamento de água. Já que estamos adorando as comunidades de São Gerardo e voando a resolução do alacenamento. Assim como fizemos. Vamos pegar o primeiro bairro. A EDC aqui listaremos, nos próximos dias, em programas de regulação de água na zona rural, no valor de 550 mil reais. E queremos controlar com esse trabalho, ligar até a população do campo e ouvir seus ansiosos. Alô Paes, aqui para dizer que a cidade já mais de um gestor, que eles tivessem tantas conexões com o campo. Foi realizando os visitos feiol, a comunidade e associações desde 2017. O projeto já está em execução. E a abégua para a segunda parte, já se encontra assegurada e encerrou-se no início anos da rua. Vale disso, somando mais de 3 milhões de reais em vendas, que serão destinadas à favelação e reforma. Que os bairros do Rio Grande, Ezeve, Rachão Arteis, São Seguir e Liberdade. Somos de aristas? A Praça da Bíblia. E a reforma da Praça de Xavier da Bíblia. Que já estão assegurando o chandreiro. Restando apenas vencer os estantos burocráticos para iniciarmos o trabalho. Enfim, estamos buscando o melhor para a nossa cidade, que era o que pensamos de que hoje. Desde que produzemos nosso nome, como nos aceita, que é uma obra na população, o trabalho feito, os índices de aprovação que são mostrados nas inquéritos, nas ruas, com quem conversamos, mostra que a escolha foi acertada e temos feito um bom trabalho. É o que pensamos com uma equipe esforçada e secretária, na qual todos são destinados à função e opção, porque tem amor pela área e pela missão. Tem um vice-prefeito que fez e faz história, com um trabalho muito duro e incansável, um vice que fez opção preferencial pelo trabalho e por caralhoas. Nós andamos caralhoas ao nascermos aqui. O Brasil escolheu um barco de onde é que chegou e ficou raiz. Agradecemos também a cada servidor que dá seu sangue e seu sonho, sua inteligência e seu interesse para congirmos esses resultados. Nossa reação foi de reconstrução, de uma cidade que pedia mudanças e foi essa construção que promovemos, contada por tantas vezes que ouvimos isso e quem mora aqui e quem nos visita. Agradecemos também a esta lucha casa e a seus servidores, porque somos parceiros dessa luta, e tantas vezes foi o seu apoio que elas lançaram as vitórias importantes e outras, as serranas, os filhos, o Paralíba e o Romano. Aqui tem pessoas de posições políticas distintas, mas não devemos ter ideias distintas. Caralho deve ser nosso nome. Este ano é um ano de eleição e chegará o momento em que haverá uma disputa. mas, até lá, todos nós somos o mesmo partido, que se chama bem de Estado de Caralho. Aqueles que não se conformam a este partido serão vistos pelo próprio povo. Nosso momento é de união. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Chegamos ao último ano de mandato com a certeza de que nosso trabalho foi bem além de ter obras, organizar finanças, recobrar nossas doenças, fazer pela saúde, pela educação, pelo ônibus, pelos mais necessitados, enfim. Toda nossa gente, nosso trabalho foi de gerais esperanças. Foi um trabalho fazer com que Caralhovas voltasse a ser Caralhovas e pudesse agora dar bons mais altos. Olha só a volta quando nós fizemos uma nova cidade. Esperámos fazer isso e chegamos até aqui com o trabalho do inferno. Agora, todo cidadão de Caralhovas pode se orgulhar desse nosso torrão natal. Porque quando Caralhovas vai à televisão, à internet, é por causa da sua música, da sua cultura, de sua gente, de seus trabalhadores e de sua vida. Com a posição do nome da cidade no porto de entrada, concluímos um ato simbólico ao instalar e iluminar aquele nome banhado em cores do sol, enquanto foram diferentes entre os sonhos. Nós dizemos que devolvemos a Caralhovas ser bom o nome e sua boa fama. Como diz o hino do sertanejo da princesa, do adulto sertão. É com esse sentimento que concluímos a leitura da mensagem deste ano. Com os olhos cheios de férias, os braços recolhem o abraço de nossa gente. E o coração cheio de amor. Porque hoje podemos dizer que fazemos uma nova grandeza. que Deus abençoe todos nós nesta terra santa em São 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 São. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.